E aí, Estelar! Pobrida, Robin! Sua brincadeira foi muito adorada! Peraí, Estelar! Novo restaurante hoje à noite. Você gostaria de ir comigo? Claro, eu adoraria! É sério? É sim! Mas eu não posso. O Ricardito já me convidou pra ir com ele. Ricardito? Como vai essa f... Robin? Eu sei!